Salve, salve seus loucos! Começando mais um vídeo pra vocês no canal. Tamo aqui no Expo de Arrasto que tá tendo aqui em Bragança. E ainda é cedo e já tá lotado de carro top. Se liga no Nera. Pensa no Ninho Brabo, rapaziada. Cê é louco. O proprietário tá aqui, ele já vai contar pra gente um pouco desses projetos. Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilo. Se apresenta aí. Meu nome é Junior. Sou o Gordinho, proprietário do Una aí. Tá na suspensão a ar. Tão mexendo nele aí, né, mano? É um projetinho que tá dando trabalho, mas já já vai ficar pronto. E já tá top, hein, mano? Cê é louco. Se liga na altura, rapaziada. Cê é louco. Fez do zero ou já pegou mexido, mano? Fiz do zero. Não tinha nada. Antes tinha pintura, né? Mas já faz tempo já que eu fiz. Já ficou ruim, né? Aí comecei a mexer com o parceiro meu. Com suspensões lá. Aí ele montou ar. Antes tava na fixa, né? Aí montei a ar. Até hoje só ele que mexe, ó. Cama, motor. Faz rodinha da maré aqui, esse perfil meio assim, quarenta. Baixa bem, né, mano? Ah, é o melhor que tem pra andar, hein? Top demais. Já meteu o escape no para-choque? Pra não perder pelo caminho, né, mano? Na hora eu perdi o escape, mano. Não aguentava mais perder o escape, mano. Tava indo pro CTN, logo catou uma tartaruguinha, arrancou. Aí joguei no meio do mato, na volta eu passei e peguei de bordo. Nossa. Ainda bem que ninguém achou, né, mano? Ah, mas tava no meio do mato, nem que ninguém achava. Eita. Cansei de perder, você é duro. Aí acabou a dor de cabeça, né? Aí é todo o pelo, hein? Top, mano. Interninha zero também, né? Não entendi. É interninha zero também, né? É tudo original ainda. Originalzinho ainda. Dá licença, mano. Pô, tranquilo. Ó o nível da interna, rapaziada. Bem cuidado, né, mano? Tentando manter, né? Originalzinho. Só por fora, mano. Mas por dentro é tudo original. O do chapéu é original, mano. Top. Nossa. Atrás aqui é o que fiz, mesmo. Só mandei o tapeceiro fazer, ó. Nas madeiras, até o peçaria, mano. Estante, fica tudo bem. Zerar mais, né? Projeto sempre em andamento, né, mano? Com certeza. O negócio é, nunca para. Nunca para, mano. Quando você termina uma coisa, tem outra, né? E aqui ficou top, hein, mano? Que é aquilo, é nem muito e nem pouco, né, mano? Só o básico, né? Só o básico. Assim que é da hora, mano. Não é nada exagerado. É. E bem arrumadinho. Uma corzinha bacana também. Esses dias aí foi preso, mano. Nossa. Ó o pior, né? Ficou 21 dias preso. Ixi. Estava indo para o CTN e voltando. Logo no pedágio, os rodoviários pegou. Devei isso. Prendeu. Ficou 21 dias preso. Uma falada para tirar. É o preço do sonho, né, mano? Mas não pode desanimar, né? Ah, não. Caiu, vai lá, dá um jeito, levanta. E tá aí, ó. Tá na ativa novamente. Top demais. Eita. Já usou roda maior ou sempre foi 15 no projeto? Tava nas 17. Não, do Línea. Não, do Línea. 17 do Línea. Tava nas 6 antes. Aí tirei. Ficou muito pesado, né? Ele é 1000zinho, né? Aí também não dá para baixar muito, porque tá lá 7, né? Limita muito, né? Ah, limita. Não tem caixa de roda, não tem nada feito. Ainda. Tudo originalzinho ainda. Na hora que fizer as caixas de roda, aí eu penso por lá 17. Tá lá 6, melhor, né? Aí já era, né? Mas o bom das 15 é isso, né, cara? Que baixa bem e não precisa mexer em quase nada. E não exige tanto trampo, né, cara? É só o básico mesmo, né? Levantar mecânica. Isso aí não tem como evitar, né? Não, isso aí não tem como. Isso aí independente, seja 13, 15, 18. Tem como. É necessário, né? E ainda o pior de Uno é a frente, né? Os pivôs lá na frente, né? Você tem que inverter eles que é onde que pega mais, né? É onde dá trabalho, né, mano? Nossa, demais. Esses dias eu quebrei logo o coxinho do Uno que segura o câmbio. Vou ficar socando, deu uma paulada no chão. Ixi. Tá muito perto, né? Não tem como, mano. Aquilo ali é... Se não erguer tudo, não tem como. Não vai, né? Mano, e a traseira de Uno, o pessoal costuma falar que dá trabalho pra baixar também por causa do esquema da suspensão. Aqui foi tudo mudado, né? Foi tudo mudado. Pra montar... Fecho de molo, né? Eliminou. Agora é só a bolsa de ar mesmo. Antes ele andava com... No parafuso, né? Que tava na sixa. Mas andava bem baixo também, hein? Mas agora ali tem o suporte, tudo. Já tudo certinho, já vem pronto. Já sei, só vai lá e compra. Eu comprei na Castor mesmo. Só compra o suporte, coloca a bolsa em cima, hein? Já era. E monta ali. Acabou a dor de cabeça. Oxe, é bom. Aí é suave, hein? Top, mano. Obrigado por mostrar o projeto aí. Obrigado. Top demais. Valeu. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. E bora curtir o rolê, né? Ah, cara.